Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui estão as três intruders valentes, duas intruders 125, uma intruder 250, vindas de São Paulo até a Serra do Rio do Rastro. Lá está o meu amigo Fábio alimentando os Coatis, famosa atração turística aqui do topo da Serra do Rio do Rastro. Essa é a visão em um dia em que você não tem visão. Então, essa neblina aqui tapou totalmente a nossa visibilidade, mas eu vou mostrar algumas imagens de duas outras viagens que eu fiz até a Serra do Rio do Rastro com outras motocicletas. Aqui eu vim com a Tiger, estava um dia bonito, não estava super claro, mas dava para ver ao longe. Nessa viagem aqui, eu presenciei essa descida de dois caminhões, eles não conseguem fazer a curva diretamente, tem que manobrar porque os freios são muito exigidos. Foi bacana até presenciar essa manobra e isso aqui está em um outro vídeo que eu vou deixar o link logo abaixo. Fiz uma outra viagem também com a Vestron 650, minha saudosa Vestron 650, que a Pit estava me acompanhando na garupa. Foi a primeira vez que eu filmei com uma GoPro a subida da Serra do Rio do Rastro. Foi um dia bastante ensolarado, uma visão completamente diferente da que foi vista no vídeo anterior. Dá para ver que é ao longe, dá para ver a paisagem. Vou deixar o link também do vídeo aqui embaixo, caso alguém tenha interesse. Mas essa aqui é que foi a nossa visão do topo da Serra do Rio do Rastro. Nesse momento, a gente está saindo da Serra do Rio do Rastro em direção à Palhoça. Conversamos um pouco, eu assumo a responsabilidade porque eu já tinha estado aqui. O Fábio nem o Intruderson já tinham vindo até a Serra do Rio do Rastro. Eu meio que induzi eles a a gente seguir por Urubici. Aqui no mapa vocês vão ver que essa linha em azul é a vinda até a Serra do Rio do Rastro, vindo por Laguna, aqui por baixo, pelo litoral, pela BR-101. E a marcada em cinza é a ida por Urubici, pelo interior de Santa Catarina, um belo interior. Então, como eu dizia, meio que induziu meus amigos a me seguirem por esse lugar que eu acho tão especial, tão bonito. Aqui eu estava só espremendo a luva para sair um pouco de água e queria mostrar aí no vídeo. Essa luva aqui eu ganhei do meu amigo Edu. Muito obrigado, Edu. Aqui, então, seguimos por essa rota do interior de Santa Catarina. A gente foi mais ou menos pelo meio ali e chegaríamos a Palhoça. A distância é praticamente a mesma da vinda pelo litoral, pela BR-101. E também o tempo que se leva para fazer um percurso ou outro é praticamente o mesmo. Aqui por Urubici a gente leva um pouquinho mais de tempo. Aqui um belo portal, mas não é nada significativo. Teoricamente, daria no mesmo a gente ir por aqui por dentro ou ir lá por Laguna. Apenas a estrada lá é menos sinuosa que esse trecho, porém não tem essa beleza que a gente vê aqui para todo lado. A gente passa por esse interior, a gente vê a Araucárias aqui à esquerda. Esse carro aqui me passou muito perto e eu fiquei um pouco chateado com ele. Mas vamos em frente. Esse pingo na frente, no meio da câmera, me seguiu por um bom tempo. Mas vamos apreciar as laterais aqui, onde temos belas imagens da Serra Catarinense. Algumas placas nessa estrada. O meu amigo Fábio aqui com a sua Intruder 250. Algumas placas indicam gelo na pista no inverno. Então tem que se tomar um pouco de cuidado. Estávamos ficando muito felizes nesse trecho aqui porque a pista estava secando. Não estava chovendo, não estava caindo aquela chuva que a gente pegou lá em cima. Mas o tempo nessa região aqui muda rápido. Eu fiz os cálculos aqui achando que a gente chegaria até a BR-101 ainda durante o dia. Mas o nosso planejamento foi muito errado. Aqui está a casa que eu vou comprar para morar com a Pitty quando me aposentar. Só falta eu ganhar na Mega Sena e eu compro essa casa para ela. Vamos viver felizes nessa serra. Eu seria muito feliz em morar num lugar aqui tão bacana como esse de Santa Catarina. Seguimos então. O tempo não estava ruim. Alguns comboios de BMWs passando aqui. Todos uniformizados com esse macacão que é bem legal. Aqui é uma Destron, se não me engano, ou uma Tiger. Esse é o tipo de roupa que você realmente deve usar em uma viagem. Olha como os motociclos estão visíveis aqui. E é isso que você tem que fazer. Por mais ridículo que possa parecer, essa roupa é a roupa ideal para se estar circulando nas estradas. E sendo visto por esses grandões aqui da direita e pelos carros. Essa estrada aqui, ela é muito bonita. Você tem paisagens muito bacanas. Mas a gente tem motoristas aqui muito malucos. Como a gente viu um pouco atrás aí, um passou muito perto de mim. Não precisava disso. Mas tem um pessoal que circula por aqui meio estranho. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que vale muito a pena vir por esse trajeto aqui, passando por Urubici. Em Urubici você tem muitas atrações bonitas da natureza. Tem a Serra do Corvo Branco, tem a Pedra Furada. Vários lugares muito bonitos. Que pela pressa que eu sempre passo por aqui, eu nunca consigo visitar. Ainda pretendo fazer uma viagem mirando aqui nessa região para passar um pouco de tempo. Se Deus quiser, eu venho com a Pitty aqui e a gente vai conhecer finalmente esses lugares tão especial. A Serra do Corvo Branco dizem que é um lugar meio espiritual. A gente tem algumas experiências meio transcendentais. Com aquelas rochas imensas que circundam a estrada. Essa aqui é a entrada para Urubici. A gente vai ainda rodar um bom trecho. Mas voltou a chuva, tudo molhado. Nossos intruderzinhos aqui com seus pneus finos. Seguem firme, sem muito problema. Não senti nenhuma insegurança em rodar com a intruder. Mas sei que se tivesse com uma dessas motos aqui, a nossa esquerda, uma moto um pouco maior, eu estaria um pouco mais seguro. Mas sinceramente, para mim, não senti qualquer insegurança em viajar mesmo nessas condições aqui. Graças a Deus não aconteceu nenhuma situação de emergência. A gente pôde apreciar essas paisagens maravilhosas. Para mim, isso aqui é a melhor paisagem que se pode ter em uma viagem. Não passamos por nenhuma situação de um risco grande. Mais adiante aqui, quando começar a escurecer, nesse ambiente aqui de pista molhada, um pouco de chuva, aconteceu um pequeno incidente. Um carro deu uma fechada no nosso amigo Fábio ali. Ele teve que usar a habilidade dele para não acontecer um acidente. Mas foi tranquilo. No resto, seguimos em frente. O que deu errado nesse planejamento aqui? A gente tem que, quando sair para uma viagem, fazer um planejamento mínimo. Como estávamos saindo aqui meio que de última hora, foi tudo combinado mais ou menos na última hora. Eu confesso que eu não fiz muitas contas, mas tinha uma ideia dos tempos que a gente levaria para fazer cada um dos trajetos. Essa volta aqui por Urubici, saindo da Serra do Rio do Rastro, levaria em torno de 5 horas para se chegar até Barra Velha. Sendo que, mais ou menos em 3 horas, a gente teria deixado já essa parte de Serra e estaria na BR-101. Estando na BR-101, a gente praticamente, nós dizemos que estamos em casa. É uma estrada muito boa, uma BR muito boa. Passa por várias cidades grandes, então teríamos assistência, iluminação. As fracas luzes das nossas intruders aqui não teriam nenhum problema em circular à noite na maior parte da BR-101. Então, para mim, na minha cabeça, estava indo tudo bem. Mas, essa pista aqui, molhada, com trechos de chuva um pouco mais forte e a iluminação não ajudando tanto, assim, mais adiante, como nós vamos ver aqui, fez a gente reduzir muito a nossa velocidade. A gente fez uma velocidade muito mais baixa do que, por exemplo, o Google indica para se fazer esse trajeto. Aqui, as situações vão ficando um pouco mais críticas, muito nevoeiro, chuva forte. A gente acaba reduzindo a velocidade, principalmente se você está em comboio. A gente tem uma preocupação sempre maior em olhar para frente, ver quem está indo na frente. Tem que olhar para o colega que está indo atrás. Aqui, uma ultrapassagem possível. Não é uma ultrapassagem perigosa, apesar de ser proibida a ultrapassagem, a gente conseguia ver ao longe aqui. O caminhão estava quase se arrastando na estrada. Conseguimos passar com a nossa outra dia e, provavelmente, uns 60 km por hora. Olha como a névoa está forte aqui, como a neblina está forte, A gente teve que realmente reduzir a velocidade. Então, fizemos esse trecho em uma velocidade muito mais baixa do que a gente esperava. E a coisa foi piorando com o passar do tempo. A gente esperando que a chuva passasse para que a gente pudesse ter um rendimento melhor na estrada. E isso não aconteceu. Bom, assumo a responsabilidade por ser a pessoa que mais conhecia esse trajeto aqui. Mas, vamos fazer o que? Estamos em grupo, a gente tem que cuidar um do outro. Aquele que se sentir mais inseguro em uma determinada situação, tem que levantar a mão e dizer, olha, vamos parar. Aqui é o meu limite e fim de conversa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre viagem em comboio, em conjunto, em grupo. Não vou citar exemplos apenas dessa viagem aqui, mas vou citar de várias viagens que eu já fiz em comboio. É uma coisa que a gente tem que ter na cabeça quando está viajando com outro amigo, com outros amigos. Se você está em grupo, você tem que respeitar a voz daquele que se sentir mais desconfortável com a situação. Aqui estava chovendo, depois começou a chegar a noite. Chegamos num ponto em que ficou muito desconfortável para um de nós e, felizmente, levantou a mão. Vamos parar aqui, não vou seguir mais. E isso foi a decisão mais sensata. Sempre leve em conta a opinião daqueles que estão se sentindo mais desconfortável com a situação, porque provavelmente ele está com a razão. Aqui, a noite estava começando, a situação ia ficando um pouco mais crítica. A visibilidade em uma moto, levando-se em conta que a gente não tem um limpador de para-brisas, é melhor do que o que a gente está vendo aqui pelas imagens da câmera. A câmera não tem capacidade de pegar a luz como os nossos olhos têm, então aqui está um pouco mais escuro do que eu consegui enxergar neste exato momento. Uma enorme vantagem que se tem em uma estrada bem construída ou bem conservada são esses olhos de gato aqui. Eles são os nossos salvadores de vida. Se não tivesse isso aqui, o negócio ia parar mesmo, não seguir adiante. O farol da Intruder não é muito potente, mas é suficiente para iluminar aqui os olhos de gato e a gente ter uma ideia de qual o percurso, qual o rumo seguir. Quando vem um carro no sentido contrário, essa visão fica prejudicada, apesar do brilho dos olhos de gato, você tem que diminuir a velocidade. Aqui não vinha nenhum veículo atrás da gente nos pressionando nesse momento. Olha aqui, a gente fica praticamente cego quando vem alguém com um farol no sentido contrário, mas quando não vem, a gente enxerga até relativamente longe. A gente tem uma boa ideia do que vem pela frente. A luz aqui estava razoavelmente boa, mas já ficando numa situação em que não se deve pilotar de maneira nenhuma. Pilotar à noite e com chuva é um risco enorme. Eu tenho que confessar que eu gosto de pilotar na chuva, eu tenho que confessar que eu gosto de pilotar à noite. Mas eu procuro não fazer isso porque são situações críticas em que não se deve fazer essas coisas. Então, procuro aí segurar o meu gosto por essas situações. Já viajei com a Pitty numa lua cheia, maravilhosa, vindo de Foz do Iguaçu. Foi uma das viagens mais bonitas que a gente fez. Eu me lembro disso, ela se lembra disso. Mas, de qualquer maneira, não é a situação ideal para uma moto. Uma moto precisa andar com segurança, ter uma visão ampla e longe. Hoje, coisa que não se consegue em uma situação como essa. Aqui já estava ficando bem escuro. Mais adiante, nós acabamos parando. A gente levaria em torno de 3 horas e 15 minutos para sair da Serra do Rio do Rastro e chegar à BR-101. Acabamos fazendo um pouco mais do que a metade desse percurso nessas 3 horas e pouco. Chegamos no Paradouro Batistela, que fica em Alfredo Wagner, em direção à Palhoça. E resolvemos parar ali. Na verdade, quem resolveu foi o Fabião, com a sua experiência. Resolveu dar um ponto final na nossa aventura aqui e dizer que estava cansado. Todos estávamos cansados, na verdade. Eu acho que só faltava alguém levantar a mão e dizer, vamos parar e vamos dormir. Amanhã a gente continua a nossa viagem. Eu tinha plano de fazer essa viagem com muito mais rapidez. Eu queria voltar ainda no sábado para São Paulo. Seria uma coisa muito apertada. Claro que isso não seria uma necessidade dos meus amigos fazerem. Eles poderiam vir tranquilamente no domingo, mas eu tinha um compromisso no sábado. Mas isso seria apertado. Sair na quinta-feira de São Paulo até Barra Velha. Depois, na sexta-feira de Barra Velha até a Serra do Rio do Rastro e voltar para Barra Velha. E já no sábado voltar para São Paulo, mais 620 quilômetros, mais ou menos isso, para chegar em casa no sábado. Não deu. A gente teve que parar aqui, dormimos aqui em Alfredo Wagner. Foi uma decisão correta. Se a gente continuasse aqui, a gente estaria correndo riscos desnecessários. Dormimos bem em um bom hotel no Paradouro, Batistela. Um lugar legal de se parar aqui. No outro dia, fomos para Barra Velha. Dormimos em Barra Velha, comemos um churrasco à noite. E saímos domingo bem cedinho. E cheguei em São Paulo. Chegamos em São Paulo tranquilos, vivos, felizes e com grandes aprendizados. Então, era isso. Nos próximos vídeos, temos mais conversas fiadas aí. Vou falar um pouco mais sobre essa grande experiência que tivemos. Então, isso, temos mais vídeos, mais informações sobre essa viagem aí. Acho que foi uma experiência sobre uma moto de 125 cilindrados, completamente diferente para mim. Aprendi bastante e espero que possa ajudar outros viajantes aí. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.